Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live, começando aí, mais uma live de aquecimento do workshop Mapa da Guitarra, tá? Sejam bem-vindos. O workshop Mapa da Guitarra é um evento 100% online e gratuito que vai acontecer entre os dias 11 e 17 de julho, ou seja, começa na segunda-feira que vem, tá? Eu sou o Thiago do DNA da Improvisação e o que vai rolar no workshop Mapa da Guitarra? É um evento onde eu ensino como guitarristas podem recuperar o tempo perdido na guitarra. Você sente que você está travado há muitos anos na guitarra? Então o workshop Mapa da Guitarra vai te esclarecer como você sai dessa situação, como você sai daí, tá? E é possível recuperar 10 anos em 12 meses. Tem casos de alunos que diziam que estavam travados há mais tempo que isso, 20 anos. Tem muitos casos. O seu caso pode ser 2 anos, pode ser 5 anos, mas tem gente que está agarrado já há 20 anos e não sabe como sair. E se você não souber o que fazer, você vai continuar agarrado, tá? Então se você está nessa situação, vem para o workshop Mapa da Guitarra. Como é que você faz para participar do workshop? Você vai clicar no link que está na descrição do vídeo, se você estiver assistindo o vídeo no YouTube ou no Facebook. Ou então se você estiver assistindo no Instagram, você clica no link na bio, tá? Não sabe o que é bio? É o perfil. Você entra no perfil, clica ali na fotozinha, vai para o perfil, vai ter um link ali, você clica e faz o seu cadastro gratuitamente, ok? E o tema da aula de hoje é um tema muito importante, tá? Essa aula aqui é uma das aulas mais importantes desse aquecimento, que é ideias para improvisar sobre 2,5 menor. Alô pessoal, boa noite. Boa noite. Então vamos lá. Ideias para improvisar sobre 2,5 menor. O que fazer com isso? Primeira coisa que você precisa pensar é... Você precisa entender o que está rolando ali por trás, beleza. Mas tem muita gente que entende, mas mesmo assim não consegue. Então eu vou te propor aqui ideias para você improvisar sobre o 2,5 menor. E quais são as grandes vantagens de você ficar fluente, vamos dizer assim, no 2,5 para acorde menor? Sendo 2,5 diminuto e o sol, o dominante às vezes vem alterado, né? Quais são as vantagens de você tocar sobre essa progressão? Você conseguir se tornar mais fluente nessa progressão? É que isso aparece muito, né? Obviamente depende do estilo que você está tocando, né? Se estiver tocando uma música mais simples, não vai aparecer não. Mas se você está querendo tocar um estilo fusion, jazz, até bossa nova, que é improvisar nesse tipo de harmonia, tende a aparecer muito, né? Por exemplo, se a gente for pegar aqui alguns exemplos. Sei lá, um exemplo de bossa nova. Triste, né? Triste é viver na solidão Na dor cruel de uma paixão Olha o 2,5 aqui Triste 2,5 para menor Você pega, por exemplo, um jazz, né? Estela Bastard Live Já começa com 2,5, né? E vai ter vários outros No finalzinho da música, inclusive, vai Engata em outro 2,5 para menor Ou seja, um 2,5 atrás do outro, né? Aparece muito E se você for procurando aí nas músicas, você vai encontrar Autumn Leaves tem 2,5 para menor O All The Things You Are tem 2,5 para menor Tem muita música que tem 2,5 para menor Obviamente nesse estilo Então, se você não souber Se você não estiver fluente nessa Nessa Se você não estiver confortável, vamos dizer assim Para tocar sobre essa progressão Você vai sentir Você vai se enrolar para tocar Porque aparece muito, tá? O que você precisa Ter na mão Vamos dizer assim De pré-requisito Para Começar a pensar em ideias Para improvisar em cima do 2,5 Menor Você precisa ter as escalas, né? Digitadas Se você ainda não digitou as escalas Principalmente menor Melódica Você precisa digitar essas escalas Tem 2,5 para lá menor É Tem Tem muito Tem muito tema Muito tema Uma progressão muito comum Então, ó Pré-requisito Você precisa ter as digitações Se você não digitou Então não é o momento ainda Você precisa parar e ir lá E digitar essas escalas primeiro E também os arpejos, né? Digitar os arpejos e as escalas Aí depois você volta para cá Mas se você já fez isso Já digitou arpejo para caramba Já digitou escala para caramba E mesmo assim não funciona Aí Isso que eu vou falar aqui hoje Eu acredito que vai te ajudar bastante Tá? Então vamos lá Como é que se organiza isso? Primeira coisa Que eu quero falar é o seguinte Eu quero falar especificamente Dessa matriz aqui hoje, ó Tá? Isso é uma frase Matriz Tá? Então tem sempre gente chegando Gente nova chegando O que que é matriz? Esse aqui é o método DNA da improvisação E no método DNA da improvisação O que que tem? Matriz E o que que é matriz? Coisas que acontecem o tempo todo Na mão de todo mundo Que é muito recorrente Que faz parte da linguagem do jazz Tá? É E essa daqui é uma dessas matrizes E ela funciona sobre o acorde alterado E o que que rola? O 2, 5 Menor É o seguinte Vamos pensar aqui no Ré meio diminuto Sol 7 Dó menor O Ré meio diminuto Se a gente for parar pra pensar Quais são as escalas de acorde Que tem disponível pra esse acorde Manda lá gente Manda aí Escreve aí no chat Quais são as escalas de acorde Que eu posso usar Nesse acorde Ré meio diminuto Depois o Sol 7 alterado E depois o Dó menor O Dó menor não precisa não Só o Ré meio diminuto E o Sol 7 Escreve aí por favor Pra mim Quais são as escalas de acorde Que a gente pode aplicar Nesses dois acordes No 2 e no 5 O que a gente tem de possibilidade Deixa eu só Enquanto isso Deixa eu ver um negócio aqui Pra ver se aqui Tá tudo certo Isso Lóculo Lóculo 6 Segundo grau Segundo grau do menor Melódico Alterado no quinto Galera sabe Tá vendo Lóculo com nona maior Galera sabe tudo O que que vocês estão fazendo aqui? Vocês já sabem tudo Então Lóculo com nona maior E Isso aqui é uma coisa Interessante também De bater essa bola com vocês Principalmente aqui O Marcos E o Rodrigo Rodrigo já Conversei bastante Tem mais alguém aí Se pronuncie O Marcos também Eu andei vendo vídeos de vocês Eu sempre procuro Tá? Apareceu gente enorme Eu vou procurar Conhecer vocês musicalmente Assim O Marcos Toca legal Marcos Muito legal Curti muito seu som Então o trabalho é legal É assim É Qual é a dificuldade de vocês? O que que vocês sentem que Que vocês precisam melhorar? Diz aí Isso é sempre muito importante Por exemplo Essa questão de Saber o nome das coisas Não é Só deu falar Que vocês já conseguiram Mapear o negócio todo aí Vocês sabem Relação escala-córdia Não é uma coisa que precisa ensinar Tem gente que não sabe Obviamente Mas vocês sabem Então o que que tá pegando? Boa noite Reginaldo Vai dizendo aí Tá? Eu vou continuar aqui E vocês vão escrevendo Então ó A gente tem as opções do É Apesar de saber o que usar Não sei usar Vai dizendo aí gente Vai dizendo É É importante Tá? Pra mim Saber É importante pra mim Conectar mais as matrizes Não aparece na hora do Vamos ver Ó Que interessante Então é isso Cara É isso É isso que tá faltando Pra vocês Na verdade É só isso que tá faltando Porque depois disso Quando começar a pintar Vai Acabou né Acabou Zerou o jogo Aí é só Cada vez mais Melhorar Cada vez mais Aumentar o vocabulário Tá? Mas é O que resolve É você Visualizar a matriz E fazer E fortalecer aqui Os pilares do método Que é Internalizar a harmonia Manipular o pulso E Dominar as matrizes Tá? E aí as matrizes O que que acontece? Elas não são só a frase Elas tem uma série de técnicas E uma dessas técnicas Que tem dentro do método DNA São os mapas Tem estudos Tem mapas Etc Tá? E Hoje eu vou mostrar aqui o mapa Vou mostrar um pouco do mapa Da escala Do acorde alterado Da matriz alterada Como você pensar nisso De cabo a rabo Tá? Que é o que realmente falta Tá? Então olha só Primeira coisa O Ré meio diminuto Pintou uma sugestão aí De locro Com nona maior Né? Locro com nona maior Pra esse cara Ou seja É escala Menor melódica Concorda? Escala menor melódica Aqui Um tom e meio acima Então fá menor melódico O escala alterada De sol é escala menor melódica É escala menor melódica No caso meio tom acima Lá bemol menor Muito bem É escala menor melódica Então vamos lá Então vamos lá Primeira coisa é Vamos Vamos pro mapa A matriz tá aqui E ela tá aqui E ela tá aqui também E agora eu vou mostrar um mapa aqui Vou começar com o Ré meio diminuto Então o Ré meio diminuto tá aqui Você tem esse acorde de referência E o mapa dele tá aqui Tá legal? E agora O Sol 7 tá aqui Então o Sol 7 O mapa dele já tá aqui Então pega aí Posso repetir sim Vamos lá Eu vou fazer só nessa região Que a gente tem que ser bem Tem que dividir em partes menores Pra ficar claro Então eu não vou avançar por enquanto Pra outras regiões Vou ficar só por aqui Então tô aqui E nesse acorde O mapa tá aqui Boa noite Beato Ó Foi O acorde tá aqui Tá pensando nesse acorde de referência E agora aqui ó O mapa tá aqui Toquei muito rápido Boa noite Boa noite pessoal Boa noite Galera tá chegando aí Sempre gente chegando Isso aí Então vamos nessa Diz aí Rolou Agora alterado Agora alterado Eu vou fazer uma demonstração aqui Depois eu posso repetir também Só pedir aí que eu repito Eu vou tocar aqui um pouquinho Agora Cadê o backing track Cara Separei o backing track Ah tá aqui Separei o backing track aqui Que eu mesmo toquei aqui Uns acorde Do meio diminuto não Ó Olha que interessante Eu vou partir ele em pedaços menores ainda Ó Sol, lá, bemol Dó, ré Agora aqui Fá, sol, lá, bemol E aqui Uma tríade Uma tríadezinha de dó maior Nó, mi, sol E depois Si bemol Então ficou Foi? Diz aí E Então agora O que que eu vou fazer? Eu vou tocar É Um pouco Transitando de um mapa Pro outro Não tem som Caixinha desligou Ah safada Deixou na mão Foi Ó Sacou? Ó Ó Eu tô só aqui Depois eu posso fazer o mapa geral aqui Das outras regiões Mas eu só tô aqui E eu tô pensando no mapa Pra variar Pra Improvisar Tchau Tchau Música Música Sacou? O assunto é o seguinte, como ideias para improvisar sobre o 2,5 menor. Tá legal? Então, isso aqui já vem um monte de coisa, tá? Mas o que vai acontecer? Esse aqui é o mapa desses dois acordes. Agora eu vou começar a criar ideias para improvisar em cima disso. Então agora eu vou fazer devagar, porque eu vou começar a escolher as coisas que eu quero. Então, por exemplo, ó, eu já sei onde está o mapa, né? Tudo isso aqui não é tudo do mapa, porque o mapa está aqui. E o outro? Então agora eu vou começar a criar ideias a partir disso. Agora eu vou deixar minha mente viajar aqui, tá? Então, ó. Música Por exemplo, isso aqui é uma ideia para o 2, ó. Música E agora que eu não lembro. Música Eu vou mudar. Música Pronto. Música Por exemplo, uma ideia aqui, tá? Ó. Música O que eu fiz? Ó, percebe que eu estou pensando aqui no mapa, só que eu estou fazendo, ó. Cromatizei aqui. Matriz. Isso aqui é matriz. O que é a matriz? Pensa na nota que você quer chegar, que é do acorde, e cerca ela com todas as notas cromáticas que seus dedos têm aqui, ó, na guitarra. E no caso aqui eu ainda catei uma que não tinha, né? Eu abri aqui, ó. Um dedo tocou duas notas. Ó. 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 Vamos separar isso aqui, ó. Música O que eu fiz? Você percebe que é o mapa? Só que eu estou... Música Colocando notas cromáticas. Agora, aqui, eu... Daqui eu vou engatar num... 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 Num acorde alterado e já estou pensando no outro mapa. O que que eu fiz? Música Agora tem que... Deixa eu repetir um pouquinho pra não esquecer. Música Beleza, agora eu acho que não esquece, não. Então, ó. Eu fiz... Música Aqui entrou o acorde alterado. É. O que que eu fiz? Ó. Música Ideia matriz. E agora eu vou, ó. Ó. Eu entrei nela por aqui. Agora já é o acorde alterado e eu vou fazer... Música Ó. Outra matriz. Pra cercar a quinta aumentada do cara. Então... Tu, do, tu, tu, da, ti, tu, ti. E agora... Ti, tu. E vou fazer... Ti, voltei de novo. Ti, ti, ti. Ô, tu, tu. E cheguei aqui. Sacou? Então eu fui dando volta pra caber dentro da métrica que o backing track tá rolando ali. Né? Se fosse a metade do tempo, eu ia... Eu ia... O meu giro ia ser... É. Música Aí já ia acabar na metade do tempo, né? Mas como o negócio demora mais, eu precisei dar mais volta. Música Aí você percebe que a frase foi construída a partir do mapa. Então, ó. Música Música Não. Música 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 Né? Com os baixos. Música Música Agora vamos ouvir com o backing track. Vai ficar mais rápido. Deixa passar isso aí, a gente vai no próximo. Olha lá. Sacou? Como é que fica legal? Mas tem um pensamento por trás que me fez chegar nessa frase. E aqui depois para o Dó menor, eu posso pensar nas matrizes, nos mapas, nas matrizes de Mi bemol maior que vai dar certo. Então, por exemplo, aqui. Poderia fazer. É. Então, poderia pensar em tudo isso. Ou poderia variar em cima disso. Então, eu vou fazer agora a variação em cima disso. Olha. 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 Ah! Em suma. Vou variando em cima disso. Deu pra sacar? Como é que funciona o negócio? Vamos ver se eu lembro a frase agora, né? Eu poderia pensar em várias outras. Deixa eu pensar em outra aqui. É. Foi. Ó. Aqui já é outra, ó. Aqui já é outra. É outra, ó. Essa aqui é boa. Então, deixa eu ver. Então, percebe que o pensamento é o mesmo. Só estou variando em cima dela. Então, a ideia que eu fiz agora foi. Fiz. Estou pensando, ó. Estou pensando, ó. Aqui o mapa. Tá, ó. Depois, vai entrar o Sol 7. Ó. Entrou no Sol 7 aqui. E cheguei aqui na nona desse acorde. não. Sismei com isso. Deixa eu ver como é que soa. Deixa eu ver como é que soa. A. ó. E que soa. E que... O... Simei com isso. E aí... E aí... E aí... sacou? então ficou não é? é uma ideia que funciona agora, vamos lá deixa eu conversar um pouco com vocês sobre isso como é que é o processo a gente falou aqui antes deixa eu voltar aqui ó o que o Marcos falou, a luta do momento é conectar mais matriz então conectar né? o Rodrigo falou apesar de saber o que usar não sei usar tipo, você tem sabe qual é a ferramenta que resolve o negócio mas você não está não tem intimidade com a ferramenta né? muita nota cromática você pode tirar aqui se você não gosta das notas cromáticas você pode tirar ó que nota cromática aqui tem só nesse acorde pronto pronto não tem mais nenhuma nota cromática pronto deixa eu ver peraí pronto agora não tem nenhuma nota cromática pronto acabou problema aí isso varia de de gosto né? o que você gosta mais mas você tem que ter porque a ideia aqui é o seguinte é eu te oferecer ferramentas para você criar as suas frases a partir das matrizes a partir dos mapas de tudo que nasceu das matrizes e você criar em cima daquilo que do estilo que você gosta né? então ó deixa eu ver opa dancei 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 não tem uma nota cromática aqui agora sacou? você pode mudar aqui não tem nenhuma nota cromática mas vamos lá voltando ao assunto que eu estava falando então problema eu sei tudo sei o que usar mas não não consigo usar eu sei eu entendo a parte teórica tipo ah esse acorde dá para usar tal escala esse acorde também dá para usar tal escala mas na hora do vamos ver não sai nada ah tá eu entendi agora eu entendi o que você falou vamos voltar aqui para não me perder é então eu sei eu sei o que usar mas na hora não sai então o que você vai fazer princípio do método DNA da improvisação você só põe para fora aquilo que a sua mente subconsciente aquilo que já foi armazenado na sua mente subconsciente aquilo que já foi revisitado várias vezes então improvisação minha gente não é uma mágica que acontece na tua mão de jeito nenhum você está tocando aquilo que você já visitou anteriormente tá então essas ideias aqui por exemplo eu te passei essa ideia o que você vai fazer agora você vai pegar essa ideia você vai você vai dar um jeito de registrar essa ideia pega essa live aqui se você qualquer coisa você volta depois na live vê de novo grava você tira a frase grava você grava num lugar que você sabe onde está mas não perde essa ideia e aí você repete essa ideia até que até que essa frase seja sabe muito fácil de você acessar que você não esqueça mais aplique ela em outros tons aplique ela em outras digitações pra que a ideia da da melodia disso esteja na tua cabeça entendeu por quê? porque aí essa frase vai se tornar subconsciente você vai conseguir acessar ela tocando uma nota ou seja se você tocar muito isso aqui quando você fizer isso aqui ó da próxima vez a sua mão vai pedir pra fazer nem que seja com uma pequena variação mas ela já vai pedir esse caminho entendeu? agora se você não fizer isso se você não repetir essa frase e não tornar essa frase subconsciente ela simplesmente não vai sair então qual o problema de você não conseguir usar as coisas que você sabe na teoria ou seja como você por que que as pessoas não conseguem colocar a teoria na prática? porque não entendeu a frase entendeu mas não aplicou muito pra que aquilo se tornasse subconsciente você só vai acessar aquilo que já está subconsciente sacou? gente no finalzinho aqui eu vou responder perguntas isso aí já tem perguntas então a galera vai respondendo já vai perguntando aí que já já eu vou começar a responder as perguntas só quero finalizar isso aqui tá claro pra vocês que o processo é esse? o processo pra você é conseguir tornar fluente essa linguagem na sua mão é você dar muitas ideias dessas pra sua mente e outra coisa é você é revisitar essas ideias pra que elas não sejam perdidas né a gente tem que desmistificar o meu trabalho aqui é de desmistificar esse negócio de que improvisação tem que ser improviso total a palavra improvisação ela vem ela maquia muito né o processo então parece que se é improviso então eu não posso pensar em nada então eu tenho que deixar o dedo que se vira então o cara que improvisa bem pra caramba é estupidamente mais inteligente do que eu né porque ele faz um negócio bonito e eu só fico tocando coisa feia por quê? porque a ideia não é essa a ideia da improvisação é você tocar aquelas coisas que você já revisitou antes para pra pensar numa coisa se eu ouviu falar que improviso improvisação é uma linguagem que a música é uma linguagem e que a improvisação é uma linguagem tocar com a linguagem do jazz essas coisas todas todo mundo já ouviu beleza se é uma língua você tem que aprender os termos não tem? por exemplo se você quiser hoje aprender a falar francês tá? caso você não saiba tá? vou falar uma língua que provavelmente ninguém aqui sabe se você quiser aprender a falar russo hoje o que que vai acontecer? primeira coisa que você precisa pra aprender a falar russo é o que que vai ser a primeira pergunta que você vai fazer pra um professor de russo não vai ser cara como é que eu quero saber como é que fala bom dia boa tarde boa noite oi tudo bem você quer saber logo essas coisas não é? que é o basicão da língua você não vai ficar assim ah não eu vou aprender russo mas eu mesmo invento as minhas palavras beleza meu amigo você vai falar pra ninguém né? ninguém vai te entender ou seja na língua a gente não tem esse mito de que a gente tem que ah não mas aí eu não tô falando fluentemente tá pô só que você tá aprendendo as estruturas da língua e aqui é a mesma coisa você tá aprendendo as estruturas dessa língua da improvisação entendeu? por isso é que você não pode achar que o improviso ele vem do nada porque se você achar que ele vem do nada e só o fato de você saber as escalas e aí o cara fala assim toma a escala e você se vira com essa escala pra improvisar você vai ficar na trave a vida toda por quê? porque as progressões elas acontecem de um jeito muito rápido né? um acorde engata no outro muito rapidamente e você fica perdido porque não tem nada ali é tipo você só tem as letras o alfabeto você não sabe formar as palavras não sabe engatar uma palavra na outra e aqui fazendo isso aqui que a gente fez hoje é começar a treinar a falar good morning começar a treinar a falar bom dia boa tarde boa noite nessa língua né? entendeu? que são as coisas mais recorrentes que acontecem na língua eu tenho uma frase que eu digo que choca muita gente eu vou dizer aqui agora que frase é essa? essa frase deixa muita gente pê da vida mas é o seguinte a frase o segredo de improvisar é não improvisar o segredo de improvisar é não improvisar como assim? pô tava ficando maluco Tiago claro que o segredo pra improvisar é improvisar beleza mas não é improvisando que você vai fazer o seu solo ficar com esse fraseado aqui por quê? porque você tá repetindo coisas aleatórias exatamente aqui você fica por cima de coisas que você não quer e como é que a sua mente funciona? você reparou numa coisa? ó pensa numa coisa você tem filho? se você tem filho pensa aí no dia do nascimento do seu filho você se lembra de tudo não lembra? se você não tem filho pensa num dia muito importante pra sua vida eu não sei qual é mas você sabe pensa aí nesse dia você lembra de tudo você lembra dos detalhes agora pensa exatamente três meses antes a data de três meses antes desse desse dia o que aconteceu na sua vida? cara você não faz ideia você não lembra por que que isso acontece? porque a nossa mente ela joga fora o tempo todo as coisas que acontecem na nossa vida imagina se você decorasse tudo que você visse pela frente aí você ia lembrar do jornal das oito que você viu em 24 de outubro de 2013 pô sua cabeça ia explodir de informações então isso é uma maneira que o cérebro tem de é uma maneira de proteção também de não sabe de não guardar tudo então você não repetiu aquela informação o cérebro entende que aquilo não é importante pra você e ele manda fora tchau apaga isso serve pra nada entendeu? a mente subconsciente é uma máquina a mente consciente ela tá conectada com a sua identidade pessoal sabe? quem você é é os seus desejos as suas vontades isso tem a ver com a mente consciente esse é você agora a sua mente subconsciente é só uma máquina ela não sabe ela não escolhe se você der uma coisa repetidamente pra ela ela entende que aquilo deve ser registrado deve ser armazenado na memória de longo prazo lá na mente subconsciente agora se você dá uma informação uma vez só ela paga então por exemplo essa frase se você pega essa frase agora e esquece dela nunca mais olha pra ela ela nunca vai pular na tua mão agora se você der importância pra essa frase repetir essa frase exaustivamente quantas vezes não faço ideia não faço ideia isso varia de pessoa pra pessoa tem gente que decora mais rápido tem gente que decora mais devagar tem gente que já viveu muitas experiências musicais tem uma vida de tocar na noite toca em tudo quanto é lugar ou grava tem um estúdio não sei toca na igreja todo final de semana não sei qual a sua experiência de vida mas cada um vai ter um tempo pra amadurecer isso mas uma coisa é certa todo mundo vai ter que repetir isso aqui então se você repetir isso aqui essas frases que eu ensinei hoje elas vão pular na tua mão porque você está dizendo você está reforçando pra sua mente subconsciente que aquilo é importante pra você aquilo é uma prioridade e vai passar a ser fazer parte do seu fraseado caso contrário vai ser apagado agora imagina que você pega uma escala e fica tocando aleatoriamente tentando sair alguma coisa boa dali eu quero sair vou ficar tocando que uma hora dá certo você vai ficar mais você acha que vai ficar mais tempo em cima de coisa boa ou mais tempo em cima de coisa esquisita você vai ficar mais tempo em cima de coisa esquisita isso aconteceu comigo eu parei pra pensar e falei cara isso não está dando certo eu tenho que pensar num outro jeito e ter que ir mais eficiente porque isso aqui vai levar 300 anos pra eu chegar lá então é isso o que você deve fazer você deve repetir as coisas que você quer por isso se você está repetindo por exemplo agora eu estou te dizendo que eu te passei essas frases você vai pegar essas frases você vai repetir essas frases você está improvisando conta pra mim não está improvisando o segredo de improvisar é não improvisar agora quer dizer que você vai ficar tocando a mesma frase que você já sabe pro resto da vida é óbvio que não mas a técnica que faz com que o seu fraseado fique diferente é não improvisar é exatamente o oposto quanto mais você improvisar e outra coisa a sua mente ela fica boa naquilo que você repete agora imagina se você pega a escala coloca ali o acorde todo dia coloca um backing track e senta a pau na escala todo dia e fica só tocando por cima de coisa feia o que vai acontecer? aquilo ali vai ser internalizado exatamente aquilo que você não quer ou seja você está se esforçando pra tocar aquilo que você não quer quando na verdade você devia focar naquilo que você quer e botar energia naquilo que você quer e aí aos poucos obviamente uma frase só não é o suficiente assim como uma frase só numa língua não é o suficiente você não está fluente naquela língua você só aprendeu uma coisa e eu vou responder essa galera e já estou chegando lá deixa eu só pra não perder aqui então você não está fluente numa língua só com uma frase mas e se você começar a acumular um monte de frases cara você vai ficar fluente porque o cara vai falar você vai entender aqui tem gente aqui nessa live o Rodrigo relatou isso pra mim ele está aqui agora acabou de escrever ele falou eu fui tirar uma frase e eu já eu entendi o que o cara estava fazendo de ouvido eu consegui reconhecer por quê? porque o ouvido está ficando treinado a ouvir esse tipo de giro que são os giros que estão na mão de todo mundo que são as matrizes ok? então gente eu vou abrir agora pra perguntas tá? vou responder as perguntas que já estão aqui e vou abrir pra perguntas tá? perguntas eu queria mesmo conversar com vocês assim na chamada de vídeo se tiver alguém que quer entrar eu aceito aqui pra conversar eu queria que fizesse uma pergunta rápida pra poder dar chance de outras pessoas também entrarem tá? eu sei que tem gente que não gosta que ficam assim ah eu não quero entrar ao vivo e tal não sei o que mas assim se tiver alguém que quer entrar eu vou aceitar aqui e vou conversar com vocês só que eu quero eu quero responder rápido pra poder dar dar chance pra outras pessoas perguntarem também tá bom? então vamos nessa quais são eu vou começar aqui de trás pra frente então tá gente? vamos lá quais são as escalas que dão origem as matrizes as matrizes 15 escalas tá? já falei aqui são 15 escalas jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio é óleo, lócrio tá? menor harmônica menor melódica alguns modos da menor melódica que são lídio, bemol, 7 lócrio, nona maior escala alterada e aí vem escala diminuta dominante diminuta e hexafônica essas são as escalas que dão origem às matrizes agora uma coisa muito importante de entender é o seguinte as matrizes quais são os ingredientes do solo de um bom solo arpejos escalas e notas cromáticas tem mais alguma coisa além disso aqui? não tem ou é arpejo ou é escala ou é nota cromática agora as matrizes elas são a combinação disso aqui é a mistureba disso aqui é que dá a matriz por exemplo você vê aqui vou pegar uma matriz essa aqui que a gente falou hoje é uma matriz da escala alterada beleza vamos ver a escala alterada isso aqui é a escala pura tá? aqui já tem uma nota cromática e eu não toco a escala na sequência até aqui veio né? tira essa nota cromática é a escala é a escala alterada nota por nota agora aqui teria uma outra nota aqui eu pulo eu venho pra cá e arremato aqui então repara que eu não toquei a escala na íntegra eu pulei ela eu não fiz ela na ordem e eu acrescentei nota cromática isso acontece com um montão de outras matrizes tá? pode ser arpejo pode ser essa outra matriz aqui ó você vai ouvir o Chet Baker fazendo isso aqui você vai ouvir o Michel Petrucciani fazendo isso aqui vamos lá qual é a gravação? agora tem que lembrar quando o Michel Petrucciani faz isso você vai encontrar isso em que solo ai meu Deus a música tá na minha cabeça eu não lembro o nome Colors lembrei Michel Petrucciani Colors coloca no Youtube você vai ouvir ele fazendo isso aqui você vai ouvir o o Chet Baker fazendo essa matriz na música pô tem que lembrar de tudo é bravo peraí peraí but not for me but not for me Chet Baker tá? essa matriz o que que tá rolando aqui? arpejo tá? arpejo e aí depois eu fiz ó arpejo de Fá com sétima maior tá? sétima maior um três cinco sete aqui eu posso encarar isso aqui como como nona mas aí eu já tô pensando num arpejo sétima maior e nona então isso aqui já faz parte da escala de Fá maior isso aqui não faz parte de nada isso aqui é nota cromática voltei na sétima maior e arrematei na fundamental e terminei na terça ou seja é uma mistura de escala arpejo e nota cromática isso vai acontecer Pat Martino Pat Martino faz Pat Martino faz você vai encontrar o Pat Martino fazendo isso na música no solo dele em Days of Wine and Roses Footprints eu acho que é no álbum Footprints que tem o Days of Wine and Roses deve ter também em outras em outros solos dele fazendo que ele faz direto o tempo todo mas no Days of Wine and Roses eu tenho certeza absoluta vamos lá mais perguntas vou responder perguntas aqui lá de cima tá gente vou voltar aqui responder a pergunta da galera vambora vambora 14 pessoas aqui assistindo a live agora ao vivo cara isso é extremamente gratificante gente escreve aqui manda manda você tocando um vídeo seu tocando no direct não interessa se você acha que não tá legal cara você quer precisa de ajuda você quer melhorar manda pra mim eu não tô nem aí pro nível que você tá tocando você tá tocando bem você tá tocando mal você tá tudo muito ruim se a iluminação tá ruim se o som tá esquisito eu tô aqui esse Instagram aqui é pra ajudar guitarristas a destravarem na guitarra a recuperar o tempo perdido então você tá travado manda lá tá manda lá que eu quero ouvir você tocar no direct ou se você já tem um vídeo no YouTube manda o link então vambora vambora deixa eu ver aqui então primeira pergunta que eu vou responder do Wally de Borges acho que a gente conversou recentemente então como ligar uma escala na outra sobre qualquer tom você precisa ter intimidade com o som a melhor maneira se você estiver pensando isoladamente em conectar uma escala na outra o melhor exercício que você faz é o seguinte pega as duas escalas que você quer conectar tá vamos lá eu quero conectar o dórico de Ré menor com o alterado de Sol 7 tá vou dar um outro exemplo aqui pra não ficar só nesse tom dórico de Lá menor com o alterado de Mi 7 você vai fazer o que? você vai pegar o dórico de Lá menor e vai pegar o alterado de Mi 7 e você vai colocar um acorde de Lá menor num teclado ou num acompanhamento de guitarra se você tem um loop você usa um loop se você não tem nada você pega o teu celular grava você tocando Lá menor toda a vida cinco minutos e aí você toca esse Lá menor essa escala toda a vida por cima desse acorde até você ficar à vontade com o Lá menor depois você faz a mesma coisa com o Mi Mi 7 alterado aí depois que você fizer isso e tiver a vontade com os dois você vai perceber que você consegue conectar tá só que o fraseado já essa linguagem aqui que a gente fala o tempo todo não é só conectar escalas tá conectar escalas às vezes acontece mas é é raro assim um momento em que o cara só conecta escalas ele tá conectando ideias e essas ideias elas vêm recheadas de escala arpejo e nota cromática é tudo junto é difícil você pega por exemplo um cara que foi citado aqui Pat Martino ele quase nunca tá conectando uma escala na outra ele tá conectando uma ideia na outra que tem escala arpejo e nota cromática tudo junto tá legal? aí o Beto falou mas a nota cromática dá o juice é a nota cromática dá é porque eu achei que você tinha falado que tem é muita nota cromática que tava demais mas eu também gosto de nota cromática então vamos lá aí o MH Paula disse com certeza as cromáticas que dão esse toque especial aí depois outra pergunta até chegar nesse nível seu qual o passo qual o passo que eu tenho que dar? ó vamos lá é difícil dizer porque eu eu tenho que saber o que que você sabe né mas por exemplo eu vou dizer do zero tá então você tem que saber é a parte teórica legal saber as escalas a digitação das escalas você tem que saber a digitação dos arpejos tá isso aqui acho que tem a maioria tá aqui sabe tá tem que saber não é pra se matar disso aqui ficar esperando o solo acontecer e se matar isso aqui dez anos não é você saber pronto depois que você souber você precisa é começar a pegar as matrizes tá você precisa começar a pegar as matrizes o que que acontece o Wes Montgomery é eu já ouvi dizer que ele foi direto no fraseado ele não ficou fazendo exercício igual o guitarrista geralmente faz a estuda isso estuda aquilo agora estuda tal técnica agora toca as escalas digita tudo ele foi direto no repertório o Charlie Parker por que que o Charlie Parker é bom deixa eu ver deixa eu tirar as notas ele foi direto ali ou seja ele foi direto nas matrizes né então se você fizer isso você você encurta muito tempo tá você precisa pegar as matrizes onde você encontra as matrizes no no YouTube ou aqui no no Instagram também mas no Instagram é mais difícil de achar que tem que ficar passando no YouTube é é o maior maior plataforma de de pesquisa de vídeo do planeta Terra então se você colocar lá Tiago Guso matrizes tem um montão de aula você vai aprender um monte lá tá começa por aí que você já vai sentir uma mudança no teu fraseado em pouquíssimo tempo eu esgotei a pentatônica não suporto mais meus solos é porque o que que acontece a pentatônica ela é legal tá pentatônica ela é legal sem som até sem som tá a pentatônica é legal só que qual o problema o problema é que a frase que a gente quer ouvir não é uma escala aí que tá o problema entendeu eu posso pegar a pentatônica e botar a matriz aqui dentro então e botar giros da matriz aqui dentro e aí eu faço por exemplo é isso aqui é um ó pega essa aqui ó dentro dessa pentatônica aqui que todo guitarrista tem obrigação de saber então você vai pegar isso aqui você percebe que eu tô acrescentando ideias de matrizes dentro da pentatônica isso aqui é uma matriz ó por exemplo você quer chegar nessa nota você faz aí o que que acontece não tem só a pentatônica mais só que o meu pensamento é pentatônico ó um cara que ouve ele sente assim cara isso aqui ó tem som de pentatônico né isso é outra ideia é porque a gente quer ouvir isso a gente não quer ouvir uma escala então ó o Rodrigo pergunta em música que tem tanto dois cinco para menor quanto dois cinco para maior quanto dois cinco para menor como Sunny o ideal seria mais se ficar primeiro é primeiro um dos dois cinco né pra depois estudar o outro correto então sim foca num de cada vez senão você pode pirar tá foca num de cada vez o segredo tá na profundidade tá o segredo tá na profundidade eu já tirei solo de gente genial que você vai analisar o solo cara você fala cara não tem nada aqui tem nada aqui o cara tá fazendo um arpejo o cara tá fazendo um é um negócio simples demais é um arpejo com uma notinha cromática ali eu tô aqui só que o a profundidade fez o cara dominar aquele arpejo num nível de criar música com ele essa aqui eu já respondi pode mandar áudio? o Felipe perguntou pode é mais fácil eu gosto de vídeo porque eu consigo ver mas você pode mandar áudio manda áudio ajuda bastante também a entender o que tá acontecendo tá muito bom excelente quais são os acordes gerados pela escala alterada? bom quando a gente pensa nisso a gente pensa em escala de acorde então você vai pegar o acorde e a escala que esse acorde que funciona nesse acorde funciona mais ou menos assim você pega uma escala a escala alterada a escala alterada é tônica segunda menor segunda aumentada terça maior quinta diminuta quinta aumentada sétima menor tem gente que chama quinta diminuta de quarta aumentada eu não tô nem aí pra isso não isso não faz diferença no som eu tô aqui meu objetivo é fazer você tocar é fazer você curtir o som que você faz tá mas tudo bem é chamar de quarta aumentada ou de quinta diminuta tanto faz resumindo a ópera na escala alterada a gente tem o 1 a terça maior e a sétima menor que é a estrutura básica do acorde de sétima né isso aqui mais as duas nonas alteradas ou seja nona menor e nona aumentada e as duas quintas alteradas que não é a quinta justa ou seja quinta diminuta e quinta aumentada essa escala alterada aí o que você faz você pega essa escala e vê essa escala serve em que acorde bom 1, 3 e sétima menor um acorde de sétima e pode ter essas tensões então pode ser um acorde de sétima com nona menor um acorde de sétima com nona aumentada quinta diminuta ou quinta aumentada ou a combinação de uma dessas tensões beleza isso é a relação escala acorde então esse acorde funciona nessa escala essa escala funciona nesse acorde agora se você pensar em acordes que são gerados pela escala alterada aí você está pensando como se fosse um campo harmônico e o campo harmônico de onde vem a escala alterada é o campo harmônico da menor melódica aí vai dar menor com sétima maior menor com sétima maior menor 7 sétima maior e quinta aumentada 7 7 meio diminuto meio diminuto deu pra entender? então por exemplo você está no sol 7 alterado um dos acordes é esse aqui lá bemol menor sexta ou sétima maior pode ser também um si bemol menor pode ser também esse bemol menor inclusive fica feião eu não gosto pode ser também um si sétima maior e quinta aumentada ó aqui ó então a escala está aqui e aqui ó entendeu? ó pode ser também pode ser também pode ser também né é onde eu estou e pode ser também que é onde vai gerar o alterado vamos lá vamos lá tentando responder o máximo de perguntas tá gente é a escala eu já vou responder as outras ali de cima deixa eu ver isso aqui escala alterada funciona preferencialmente com acorde sétima e quinta aumentada com essa tensão quinta aumentada não pode ser isso aqui nona aumentada nona aumentada soa muito bem ó eu estou usando a escala alterada só que está cheio de nota cromática tá vendo? então a receita do bolo não dá certo se eu pensar só na escala e tem uma analogia que é muito legal esse negócio de receita de bolo que é o fermento né porque quando a gente aprende o início assim você fala assim ah beleza tem as escalas e aí eu tenho um acorde e um se relaciona com o outro né relação escala acorde então se eu tiver um acorde alterado eu tenho a escala alterada show de bola só que aí o molho do negócio é passar pelas notas cromáticas e como que você faz esse giro porque você não toca na sequência você toca na matriz e aí o que que é esse molho aí que está faltando que é tocar na matriz né não tocar na sequência da escala colocar o detalhezinho ali das notas cromáticas dentro da escala alterada né o que que é isso é tipo o fermento que você se você não souber ele não tem gosto no bolo não dá pra sacar que tem o fermento depois que o bolo está pronto e se você não colocar o bolo não cresce você fica a sensação eterna de que o negócio não está do jeito que você queria essa aqui não é a pergunta é vale decorar frases ao invés de decorar as escalas por exemplo no lugar da escala alterada aprender umas 5 frases julho é muito tá agora é importante você entender você saber as escalas também pra que? pra você saber de onde vem aquela frase porque se não você decora frases por exemplo eu te passo uma frase aqui né sei lá patei um monte de nota aí você vai lá tira tudo nem sei o que eu vi te passo a frase beleza você decora mas você não sabe de onde ela vem aí não adianta nada também tá porque você não consegue reproduzir ela depois isso não vai acontecer como um passe de mágica você precisa relacionar com uma parte teórica entender ah essa frase aqui olha como ele gira ele tá passando é tá passando dentro da escala alterada ah mas tem uma nota cromática aqui é beleza porque ele tá usando a quinta justa como nota cromática porque a escala alterada não tem quinta justa mas ele usa a quinta justa pra fazer um giro em cromático pra cair na quinta aumentada que é da escala ah então entendi beleza quando você faz isso aí depois disso você não fica só no eu entendi e você aplica isso repete ela e não perde essa frase guarda ela sei lá onde no seu computador no seu celular alguma coisa até realmente essa frase você não esquecer mais dela e você aplica ela em todos os tons pro seu dedo saber tocar ela em todos os tons aí essa frase vai pular na tua mão entende? tentando falar rápido pra responder várias uma coisa que eu tenho feito que tá ajudando muito é o que? é usar a escala pra gerar a melodia dentro das matrizes ao invés de improvisar pela escala sim é você você já ouviu muito que você pega a escala e aí você sola com a escala você improvisa com a escala então agora improvisa com a matriz usa a matriz como uma referência pra você criar pra fazer o curso DNA da improvisação é preciso já dominar harmonia você não precisa saber nada de teoria nem de teoria nem de harmonia tá? isso é uma coisa inclusive que eu preciso fazer mais vídeos porque é falando sobre isso você você não precisa saber nada nem de teoria tem tudo lá tem tudo lá vou te ensinar harmonia vou te ensinar teoria tem gente que já chega sabendo entende? então tem um bônus lá é um bônus o foco do curso é as matrizes e tal tá? o DNA da improvisação é focado nas matrizes em como fazer essa matriz pular na sua mão beleza mas aí tem um bônus lá que é uma biblioteca como se fosse uma biblioteca que você vai lá e recorre ah não sei tal coisa então você tem lá então tem tudo sobre teoria tudo sobre harmonia você vai aprender harmonia lá entendeu? e pra quem já sabe algumas coisas por onde começar foca foca em tirar já frases se você já sabe já tira frases é mas o mais importante é você tirar frases analisadas tira as frases eu tenho um monte de frases no canal tá? o que acontece se você tirar uma frase aleatória se você não tiver muita experiência se você tirar uma frase aleatória de um disco talvez você não vai entender o que o cara tá fazendo de cara assim tá? você não vai entender o que o cara tá fazendo mas você é se você tirar uma frase analisada que eu já te mostro o que que tá dali o que que é matriz vai facilitar a sua vida vai ser um bom início assim pra você qual o valor do curso? ó o curso é dois mil dois mil duzentos e noventa e sete dois mil e trezentos reais tá? agora pra galera que entrar no 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 workshop mapa da guitarra tem que tá lá você tem que tá lá porque você vai sacar é que tem um uma condição especial pra quem tiver lá tá legal mais dúvidas mais perguntas isso aí é uma coisa interessante de pensar tá gente ó é ah mas eu tenho tem curso que é que custa cinquenta prata beleza se você acumula você vai acumular vários desses tá um curso que ó pensa numa coisa é pensa numa coisa que você possui tá por exemplo esse microfone aqui tá esse microfone aqui ele custa hoje quinhentas pratas esse microfone tá agora imagina que eu encontro se eu for procurar no mercado livre eu já encontrei microfone assim por quatro reais bicho quatro reais o cara não consegue te entregar um produto bom não tem chance nenhuma tá não tem chance você vai comprar um negócio mais ou menos e principalmente a improvisação a música é um todo tá se você pega um monte de informação solta você vai ficar com cada vez mais informação solta e não vai ligar os pontos nunca vai ficar totalmente então às vezes você pega um curso de modos gregos aí um curso de só de pentatônica aplicar pentatônica no Fusion aí um curso de um monte de troço solto no final das contas você às vezes gastou essa grana toda e não chegou lá porque não consegue não tem uma não tem uma uma um pensamento né que te guia outra coisa é suporte DNA na improvisação tem suporte tá então se você só fizer a conta do suporte dá isso faz a conta do suporte ó são dois anos de suporte e o suporte o que que acontece se você já fez aula particular é se já fez aula particular você sabe você faz aula tipo segunda-feira depois é só na outra segunda tá só na outra segunda então de uma semana pra outra você fica ali meio que você fica ali meio que boiando sem sem ter a informação se você por acaso esqueceu você vai voltar lá e vai vai perguntar pro cara a mesma dúvida e vai e vai ter que pagar de novo pra fazer isso tá agora pensa num suporte de segunda a sexta em horário comercial que você pode perguntar então você tem as aulas gravadas e você tem um suporte que te atende tá pensa num suporte quanto vale um suporte que você pode perguntar quanto vale isso na sua cabeça por mês quanto vale por mês na sua cabeça um suporte que te que te responde de segunda a sexta as dúvidas que você já que você você tem as aulas e você você tem o suporte também quanto que vale isso se você pegar são dividir dividir isso por 24V não multipliquei aí não né se você dividir isso por 24V que são dois anos de suporte é 95 prata tá e a galera que entra no primeiro dia é mais barato ainda é muito barato se você for parar pra pensar e é um investimento que vai fazer você saltar dá uma olhada depois no depoimento do Hugo no no youtube ele falando o Hugo tá no curso há um ano ele saltou absurdamente e ele vai saltar mais porque ele tá no crescimento exponencial ele vai saltar mais a aula de hoje tem apostila das matrizes não tem cara a aula de hoje não tem a aula de hoje é só um aquecimento do workshop o que eu fiz aqui eu fui fazendo na hora eu fui compondo isso aqui na hora essas frases então não sei qual o ritmo de estudo o ritmo de estudo do DNA da improvisação é o seu ritmo de estudo tá o que que acontece o DNA da improvisação ele tá na terceira versão então eu tô regravando as aulas já tem deixa eu ver eu tô com ele aberto inclusive aqui tô com ele aberto já tem hoje tem 157 aulas já gravadas então tem muita coisa pra você fazer tá então você já vai chegar já vai ter bastante trabalho já vai mandar ver então você tá lá já faz aulas na sua disposição ainda tem as outras pra entrar então você entrou você pode ir uma aula por semana você pode ir um monte depende da sua disponibilidade entendeu da sua pegada então tem gente que consegue com menos tempo a gente consegue com mais tempo depende do tempo que você desprende agora assim sendo sincero mesmo sincero eu percebo uma evolução muito grande do aluno depois que ele passa que ele tá chegando perto de um ano tá não resolve com semana que vem não eu queria muito poder fazer isso se eu tivesse como fazer você entender tudo isso na semana que vem eu juro que eu fazia mas não dá então você precisa de um tempo pra amadurecer as ideias do DNA pras frases entrarem na sua cabeça entendeu pra você internalizar a harmonia entendeu aqui ó vou mostrar aqui vou mostrar aqui peraí aqui o DNA da improvisação você tem tem as aulas aqui de boas-vindas você tem aulas de boas-vindas mas eu te mostro aqui coisas extremamente importantes o maior inimigo do seu sucesso que é a sua mente como é que funciona esse negócio como construir backing tracks rotinas de estudo mas quando a gente entra no módulo 2 aí você vai entender os modos você vai entender as escalas tá vendo eu vou te ensinar passo a passo tudo que você precisa eu não sei não sei ler nada disso não tem problema lá embaixo na biblioteca você vai aprender tudo aqui ó aprende tudo tudo se você não sabe nada nem intervalo sem nada tá tudo aqui tá vou te ensinar tudo como funciona ciclo de quintas tem tudo escalas maiores escalas menores eu ensino nota por nota tudo tudo que você precisa tá também tem morfologia dos acordes então eu vou te ensinar aqui como formar os acordes se você não sabe tá como formar tudo no violão harmonia aqui ó primeira leitonal vou te mostrar tudo trifuncionalidade harmônica segunda leitonal te mostrar tudo ó como que funciona o negócio tá e lá pra aí depois se você não sabe aquilo você vai lá embaixo depois que é o bônus depois você vem aqui aí você vai aprender as escalas relação escala acorde de tudo acorde disfarçados notas melódicas tudo tá depois você vai pra acorde maior você vai pro acorde maior aí você vai internalizar o acorde maior aí tem as matrizes do acorde maior tá matrizes com arpejo matrizes com com apoiatura diatônica mapas estudos backing tracks o mapa do Jônio estudos tem tudo e ainda tem um montão de coisa pra entrar e enquanto eu tava mostrando tinha ali falando pode mostrar o curso por dentro já mostrei tá tranquilo minha gente e aqui ainda vai entrar ó ó o que que vai entrar isso aqui já vai já vai dar pano pra manga pra você estudar isso aqui depois a gente vai fazer o mesmo processo com acorde menor depois com acorde menor sexta as matrizes do acorde menor sexta que vem escala alterada é porque o acorde menor sexta ele é o acorde da menor melódica né então vem menor sexta escala alterada lide bemol sete lógico nona maior depois o acorde diminuto e a diminuta dominante entra aqui também e as matrizes na hexafônica improvisação outside tem improvisação dois que eu vou dar dicas sobre improvisação de como construir suas próprias frases universo outside manipulando pulso as digitações ó se você eu não sei as digitações Thiago tá tudo aqui ó tá tudo aqui ó vou te mostrar digitação por digitação e tem as cores que vão te ajudar isso aqui mexe com a sua mente você entende melhor você separa o que é nota o que é nota do acorde e o que não é tem o acorde referência pra tudo entendeu esse módulo inclusive aqui tá finalizado tem todas as escalas aqui ó isso aqui é menor harmônica menor melódica lídio ó lídio bemol sete lógico nona maior escala alterada todas as digitações aqui ó tá agarrando um bocadinho ó digitação de todas essas escalas caso você não saiba e tem os acordes de referência esses acordes de referência eles fazem muito muita diferença tá é uma abordagem exclusiva do DNA da improvisação que eu criei esses acordes de referência pra tudo pra todas as escalas então você vê a escala cortando aqui o acorde entendeu então ó desenho da visualização da escala diminuta tem todas as escalas aqui tem os arpejos tá vendo ó aí eu vou mostrar tudo sobre arpejo também toda essa parte que você precisa pros arpejos tem tudo aqui os desenhos tudo tá e tem a absorção a absorção tá aqui ó tudo que eu falei pra você fazer já tá pronto aqui pra você tá tá pronto o que eu falei pega o acorde toca grava e depois toca tá tudo aqui você inclusive enxerga tudo o acorde referência a escala as notas o que é o que e tem o som também aqui tá sem som vou botar o som peraí ó tem o som aqui isso aqui deve tá com 2x ó vou diminuir aqui a velocidade o acorde tá ali e você toca por cima entendeu minha gente é isso eu espero ter ajudado a aula de hoje foi bem grande bem intensa respondi várias perguntas mostrei o curso tem frase no início mostrando como tocar por cima do 2x5 pra menor é isso tá um grande abraço pra vocês a gente se vê amanhã lembrando que amanhã é quarta-feira então quarta-feira a live começa às 22h tá exclusivo de quarta-feira um grande abraço pra vocês boa noite a gente se vê amanhã até mais gente a gente se vê um grande abraço e aí a gente se vê